Bom pessoal, tô continuando aqui então Porque tava acabando aqui a memória do celular Daí eu apaguei umas coisas aqui E vamos continuar então aqui Moendo as notinhas, né, agora Porque essa conta aqui ela vai ficar completamente falida Nem essas caixinhas aqui vai ter E nem nota, não vai ter nada Tô tentando ir rápido, mas não vai, cara Beleza, pessoal Então se você tá pensando em dar golpe a alguém Crime não compensa, galera Não faça isso com ninguém Completamente nada a ver isso daí Vai aprender a jogar, cria uma conta Sobe sua conta, fica roubando as outras coisas feias, né Então é isso, pessoal É... Tamo aqui zerando aqui, ó Tá com 25 notas agora Vamos ver Onde que eu posso gastar aqui Essas 25 notas aqui, deixa eu ver Não, acho que já sei como é que eu vou gastar essas notas aí Comprar taco não, mano Eu vou moer essas notas aí Ó, pessoal Então aqui, ó Vou entrar aqui de novo aqui no All In Vamos primeiro acabar com essas... Com a... Com essas... Essas poucas... É... Fichinha aqui, né Esperar aparecer o oponente aí Tomara que entre tudo, né De uma vez Pra deixar zerada aí a... A conta Nossa, que demora, mano Que demora Espera só um minutinho, galera Deixa eu pausar aqui Aí, agora foi Beleza, pessoal Aí, maninho Ganhou umas fichas, hein Deu sorte, rapazinho Agora vai demorar um pouco aí Pelo jeito Igual aquela hora Não, foi rápido até Beleza, então já vamos Dar um... Dar um tchau pra ele aqui Espera aí Mandar um chat aqui Desculpa, mas eu tenho que ir Eu cliquei no chat E não mandou Vamos de novo Sorry Sorry I gotta run Agora foi Beleza Ele fica muito lento aqui Quando tá uma tela só Fica bem lento mesmo Porque acho que tem outra... Outra... Tô no navegador aberto, né Beleza, pessoal Então, agora Eu vou moer assim, ó O resto das notas Ó, vou mostrar pra vocês aqui Vamos ver uma mesa aqui Então, aqui não dá Vamos ver se aqui dá Dez notas Dez notinhas Beleza Agora vamos gastar mais dez notinhas Nossa, que demora, meu Esse vídeo vai ficar enorme E agora tem mais quinze notinhas Vamos ver Sete... Nossa Só sete notas Ainda ficou oito notinhas Ainda ficou oito notinhas Então, dá pra jogar mais uma aqui ainda, né Vamos lá Deixa eu ver Vamos lá, então Mais um joguinho aqui em Tóquio Oito Foi as oito Aí sim, galera Beleza, mano Finalizando, então, aqui o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixamos aqui a continha falida Se você for ladrão Fique esperto Porque o crime não compensa E tá aí, pessoal Beleza Então, encerrando aqui o vídeo Se você for novo no canal Não se esqueça de se inscrever Tá aí, Diogão Missão cumprida Nossa, ainda sobrou Quinhentas e... Quinhentas e poucas Quinhentas e poucas fichas ainda Vou terminar com essas fichas aqui Se inscreva no canal, galera É... Deixa o seu like aí no vídeo Beleza? Comenta aí pra gente saber Se você já passou por algum problema Com algum ladrão Não confie em ninguém Diogo, fica a lição aí pra você, meu querido Não confie mais em ninguém Não deixa a conta na mão de ninguém, não Desculpa o comprimento do vídeo, galera Ficou bem grande mesmo Vamos terminar com esse restinho de ficha aqui Beleza Agora só tem mais 96 Ah, mas eu já não tinha entrado aqui, não é? Ah, não entendi, mano Eu achei que eu já tinha moído essas Quinhentas fichas aí E agora mais um joguinho aqui Ah, entendi, galera É que essa conta tem reembolso, mano Essa bendita dessa conta tem reembolso Por isso que Tá com... Bastante tá com lendário Por isso que não zera as fichas de uma vez Porque tem reembolso Então, quer ver? Vou sair agora Vai voltar mais um pouquinho de ficha Vamos ver Nossa, agora apagou tudo aí Beleza, pessoal Desculpa mesmo o comprimento do vídeo Não se esqueça de se inscrever Deixe seu like Tá querendo deixar essa conta zerada Completamente zerada Mas ficou aí, ó 172 fichas Tá bom Tá ótimo E é isso, pessoal Sem nenhuma caixa Sem nenhuma nota Se inscreva Pois não E é isso aí